Pergunta é o seguinte, você quer que eu pegue uma faca de 200, 300, 400 ou 500 dólares? É pra sortear pra rapaziada do chat? Pra deixar no inventário e sortear pra galera. Tua galera é foda, só. Tua galera merece quinhentão, ué. Tua galera é foda. Quinhentão? Mas aí que tá o negócio, eu vou usar só 100 dólares. 100 dólares? É, só 100 dólares. Então, então, 300, então. 300. 300 eu acho que já é justo, correto? 100 dólares já dá uma talon case hard, Nede. Chat, é de vocês, hein, chat. Empurra. Paraíba, posso clicar, Paraíba? Não faz. Entra no time, mandei a sala no teste, hein. Repescagem, repescagem. Mais uma pro chat. Verifica, Cabrinho, só falta verificar, Cabrinho. Eu tô aqui, eu tô aqui, tá aqui, palco. Uhul! É isso, clã! Uhul! É do chat, é do chat! E aí, galera, essa daqui é uma homenagem ao Paraíba. Paraíba, pera aí, pera aí, eu vou abrir sua live aqui. Merece uma dose, hein? Merece uma dose pra galera, né? Totalmente nada a ver ali, homi. God Paraíba. O Paraíba, esse QR Code aí que tem na tela cai na conta direto? Faz a minha live pix, que é a minha... Que é o meu pix. O Paraíba já tá falando, velho. Então, pera aí, Paraíba. Vê aí, vê se chegou alguma coisa aí, Paraíba. Vê se chegou, eu... É isso! Chegou? Chegou! Chegou! Chegou? O Salmo mandou quietão, Jorge! Ih, chegou! Goooood! É isso! Valeu, velho! É isso! É isso! Que loucura, Salmo! Valeu, velho! Deus abençoe, velho! Olha, eu quero pagar uma aluguel. Porra! É isso! Uhul! Cadê a comemoração? Tamo junto, velho! Muito bem! Essa faca aqui é de vocês, viu, chat? Essa faca aqui é de vocês, chat. 2 mil reais. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Caiu aí, pera aí. Caiu aí, pera aí. Tá ok, tá ok. É pra vocês essa faca, ok? Pra participar, é só aparecer aqui na live, na Twitch. Twitch.tv.br. Quem quiser abrir caixa aqui no csgo.net, utilize o cupom KING, KING, que você ganha 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal de 10 facas no valor de 17 mil reais. Então use o cupom KING no csgo.net que você ganha esses 40% de bônus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.